Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o salário dos jogadores do Criciúma, clube que nessa temporada está na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses valores são especulativos baseados na folha salarial do clube. Mas antes de falarmos sobre o salário, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá para os salários, começando com os goleiros. Bom, o Gustavo ganha cerca de R$ 80 mil por mês e R$ 960 mil por ano. Ele está no Criciúma desde 2021, quando veio do Sampaio Correia. Atualmente ele está com 30 anos. O Alisson ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele também está no Criciúma desde 2021 e ele veio do Paraná. Atualmente ele está com 27 anos. O Matheus Mancini ganha cerca de R$ 45 mil por mês e R$ 540 mil por ano. Ele estava no Santo André e chegou no Criciúma em 2023. Atualmente ele está com 28 anos. O Rodrigo ganha cerca de R$ 60 mil por mês e R$ 720 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2021 e do Santo André. Atualmente ele está com 36 anos. O Rayan ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2022 e vem do Mirasol. Atualmente ele está com 33 anos. O Alisson Maia ganha cerca de R$ 80 mil por mês e R$ 960 mil por ano. Ele estava jogando no Vietnã e chegou no Criciúma nessa temporada. Atualmente ele está com 31 anos. Já o Tiago Mina ganha cerca de R$ 15 mil por mês e R$ 180 mil por ano. Ele era da base do Criciúma e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente ele está com 20 anos. O Eli Edson também ganha cerca de R$ 15 mil por mês e R$ 180 mil por ano. Ele também era da base do Criciúma e está subindo para os profissionais em 2023. Atualmente ele está com 20 anos. O Cristóvão ganha cerca de R$ 60 mil por mês e R$ 720 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2022 e vem do São Bernardo. Atualmente ele está com 32 anos. O Hélder ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2021 e vem do Juventude. Atualmente ele está com 34 anos. O Marcelo Hermes ganha cerca de R$ 80 mil por mês e R$ 960 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2022 e vem do Ponte Preta. Atualmente ele está com 28 anos. Já o Claudinho ganha cerca de R$ 40 mil por mês e R$ 480 mil por ano. Ele era da base do Criciúma e subiu para os profissionais em 2021. Atualmente ele está com 22 anos. O Guilherme ganha cerca de R$ 15 mil por mês e R$ 180 mil por ano. Ele era da base do Criciúma e subiu para os profissionais em 2022. Atualmente ele está com 20 anos. O Léo Gonçalves ganha cerca de R$ 15 mil por mês e R$ 180 mil por ano. Ele era da base do Criciúma e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente ele está com 21 anos. O Miqueias ganha cerca de R$ 30 mil por mês e R$ 360 mil por ano. Ele chegou no Criciúma nessa temporada vindo emprestado pelo Bahia. Atualmente ele está com 21 anos. O Arielson ganha cerca de R$ 60 mil por mês e R$ 720 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2021 e vem do Pouso Alegre. Atualmente ele está com 29 anos. Já o Léo Costa ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2021 vindo do Santo André. Atualmente o Léo está com 27 anos. O Rômulo ganha cerca de R$ 60 mil por mês e R$ 720 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2022 vindo emprestado pelo Portimoniense. Atualmente ele está com 27 anos. O Christopher ganha cerca de R$ 40 mil por mês e R$ 480 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2023 vindo do São José do Rio Grande do Sul. Atualmente ele está com 24 anos. O Ítalo ganha cerca de R$ 70 mil por mês e R$ 840 mil por ano. Ele chegou no Criciúma nessa temporada vindo emprestado pelo Confiança. Atualmente ele está com 30 anos. O Marquinhos Gabriel ganha cerca de R$ 100 mil por mês e R$ 1,2 milhões por ano. Ele estava no Goiás e chegou no Criciúma em 2023. Atualmente ele está com 32 anos. O Felipe Matheus ganha cerca de R$ 80 mil por mês e R$ 960 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2021 vindo da Ferroviária. Atualmente ele está com 32 anos. O Felipe Vizeu ganha cerca de R$ 100 mil por mês e R$ 1,2 milhões por ano. Ele chegou no Criciúma em 2023 vindo do Atlético Goianiense. Atualmente ele está com 26 anos. O Elton Torrão ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2023 vindo do Atlético de Minas. Atualmente ele está com 23 anos. O Eder ganha cerca de R$ 100 mil por mês e R$ 1,2 milhões por ano. Ele chegou no Criciúma em 2023 do São Paulo. Atualmente ele está com 36 anos. O Fabinho ganha cerca de R$ 80 mil por mês e R$ 960 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2023 vindo do Atlético de Minas. Empressada pelo Atlético Paranaense. Atualmente ele está com 23 anos. Já o Lohan ganha cerca de R$ 80 mil por mês e R$ 960 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2022 vindo do Confiança. Atualmente ele está com 27 anos. O João Carlos ganha cerca de R$ 40 mil por mês e R$ 480 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2023 vindo do Marcílio Dias. Atualmente ele está com 21 anos. O Thiago Marques ganha cerca de R$ 50 mil por mês e R$ 600 mil por ano. Ele chegou no Criciúma em 2022 vindo do Ituano. Atualmente ele está com 35 anos. Já o Eduardo Melo, jogador de 22 anos, ganha cerca de R$ 30 mil por mês e R$ 360 mil por ano. Ele era da base do Criciúma e subiu para os profissionais em 2020. Ele também já foi emprestado pelo Criciúma e acabou retornando. Bom, lembrando que esses valores são especulativos baseados na folha estadual do clube. Então deixe aí nos comentários a sua opinião. Também deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.